Olá, amigo de beleza? Olha o JAD com mais um vídeo especial pra você. Muito obrigado por estar fazendo parte dessa família JAD. Estamos chegando aí a quase 120 mil amigos. Muito obrigado mesmo de coração. Mas quero ir pra você me ajudar a continuar aí levando conhecimento a mais pessoas. Mas pra isso, eu preciso que vocês compartilhem, quando nada, todos vocês que assistirem com um amigo, esse nosso vídeo, ou nas suas páginas do Facebook ou no Google do WhatsApp. Pra que isso? Pra levar conhecimento a mais pessoas e ajudar mais pessoas através desse canal, beleza? Vou te mostrar aqui o que está acontecendo aqui. Mas antes disso, tá vendo aqui, esse cara aqui, esse canal, técnico da construção? Passa lá, se inscreva, um baita profissional, o cara é nota 10, gente boa. Se inscreve e coloca lá JAD que ele sai. Eu pego pra você, todos vocês que assistem esse vídeo, me ajudam. Ajuda esse amigo, se inscreve no canal dele e coloca lá JAD, beleza? E não esquece de ativar o sino, porque o custo é ativado, vocês saem as notificações. E ativar o sino é interessante. Vamos lá! Olha só, o que está acontecendo aqui. Eu vou começar a pintar esse meu barraquinho, entendeu? Mas aqui, deu uma enfrentaçãozinha aqui, está vendo? Tudo molhado. Eu passei o selador e começou aqui, que é uns mofos, que tem um mofo aqui. Por quê? Aqui é onde tem as entradas de caixa de energia e a de água. Então não foi feito aqui na época, eu não fiz na correria, dinheiro curto, né? E não foi feito aqui na preparação de preabilização. Então, está acontecendo isso, vai só a liana, e agora aqui eu vou ter que pintar. Então eu não vou pintar isso aqui úmido desse jeito. O que fazer? Você está no local certo, eu não vi o certo. Vamos lá! Primeiramente, vamos descascar isso aqui. Vamos tirar, remover toda essa parte que está danificada. E você assiste o vídeo até o final, você vai ver o produto que eu vou usar aqui, beleza? Olha só como está aqui, ó. Ó, tudo molhado. E aí ó, removi toda a parte. Estava úmida, está vendo só? Removi tudo. Agora, aqui não precisa deixar piscar, porque você pode ver que ela está com massa, entendeu? No levantamento, vamos fazer a limpeza e vamos aplicar aqui a massa com o produto. Vamos lá! Que produto usar aqui agora? Olha só! Aqui contém 10 litros de areia, beleza? E eu estou colocando aqui, ó, quase 4 de cimento. Isso aqui é 3 litros e meio. Isso aqui, ó. Então, 3 litros e meio de cimento. Uma massa bem forte. E eu vou usar o Rebotec, beleza? O Rebotec. Aqui tem todo o traço, né? A cada um, nesse caso aqui, hipermização forte, bastante umidade ali. A cada uns 50 quilos de cimento, você coloca 4 de Rebotec. O produto é muito bom. E agora aqui, esse traço aqui, ó. Como eu botei 3,5 kg mais ou menos de cimento, quais 4, né? O que eu vou usar de Rebotec? Desse produto aqui, ó. Eu vou usar... Beleza? Você vai colocar, ó... Em cima... E vai fazer a mistura corretamente. Em outro vídeo, eu vou fazer um traço. Próximo vídeo, eu vou fazer pesando, pra vocês verem. O peso, a balança, tudo exatozinho, bonitinho. E qual que você vai fazer o traço dele? Esse traço aqui, ó. Tem em torno de 3 kg de merecimento, né? Uns 4 litros quase de cimento. E a areia, que tá com uma massa bem forte, né? Olha só aí, você mistura bem, misturada, entendeu? Vai ficar show de bola, hein? Acrescente a água, né? Agora, né? Dá uma traçada nela bem... Adversante. Interessante que esse produto... Não, pra gente pensar que você pode bater ele na bidoneira. Não. Você pode bater ele manual mesmo, tudo bem. Isso aqui é pra todo, né? Todo gosto, todo gosto, entendeu? Ele é vendido... Um potinho de quilo, entendeu? 4 quilos. De 20 quilos, então... Projeto acessível a todos. Ó, mistura bem. Aqui tô fazendo um cachorro, que é pouca... Mássico dos alí. Um derrito de areia. Um pote desse de... 3,600 ml de cimento, hein? Em torno de uns... 3,600 ml de cimento. Já está preparado. Agora vamos pra aplicação. Vocês viram aí, ó... Tiramos aí o que era pra ser retirado. O que você vai fazer? Você vai tirar a poeira, né? Fica solta. A terra fica solta. Dá uma olhadazinha, né? E agora aplicar... A massa tem utilizada, né? Ó. Isso aqui é um pequeno reparo, né? É ótimo aí, ó. Ó. Tá vendo só? Agora esperar secar. Agora você começa a tirar o excesso da massa, né? Pra secar mais rápido. Uma madeirinha, ó. Entendeu? Ou um pedaço de piso. Tô com um tirinho de piso aqui, ó. Sempre pegando o elemento do de cima, né? Meia horinha depois, mais ou menos, né? Você começa fazendo acabamento. E aí Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, ó. Quem gostou, né? Dá um joinha e compartilhe. Peço pra você compartilhar, quando nada, com um amigo seu, beleza? Forte abraço e fui!